Faltava só o exercício 18, né? A gente já terminou, professora. Agora o 18. Não vou nem ler, então. Vocês não estão ouvindo o que eu estou falando? Está ruim? Vou colocar para vocês. Professora, manda a foto lá no grupo lá, professora. Para quê? Está aqui, você não está vendo a tela? Não está descendo a tela? Não, é que eu estava pedindo que você mandasse a foto lá para o grupo para conseguir entrar, para pegar a senha. Mas eu mandei, não parece que eu falo. Eu não. Não, falei errado, falei errado, falei errado, falei errado. O João, Gabriel. Ah, eu mandei. Acho que ela não carregou, então, porque a internet está muito... Manpower, de boa. Ela está carregando, mas eu mandei já. Não adianta mandar a outra. Se essa não arregou, não adianta mandar a outra. Manda alguém aí, tira a foto e manda para ele. Quem consegue mandar a foto para ele? Esse é o som desse celular aí. É que eu mando para eles. Eu vou mandar a foto. Manda aí, Vinícius. Porque o meu vai demorar até amanhã cedo. Eu não consegui. Não, não, não. Eu também, Sérgio. Gente, estou para 18, estão vendo lá o exercício 18? Danieli, se é bom o ano, está dormindo também? Danieli, se é bom o ano, está dormindo também? Danieli, se é bom o ano, está dormindo também? Danieli, se é bom o ano, está dormindo também?